Oi pessoal, vou fazer aqui para vocês um vídeo mostrando o Honda Fit, aquele problema que lhe dá de travar a direção e aí a chave não vira, se você estiver viajando às vezes fica na verdade tendo que trazer o carro num guincho, porque o sistema de segredo dele vai desgastando e acaba ocorrendo isso, então aqui olha, eu tenho essa do cliente aqui, você pode colocar a chave que ela não vira de jeito nenhum então vamos dizer que você está lá no interior, em algum lugar, longe, o que você pode fazer? tem uma solução, então aqui em cima você vai ter que chamar um chaveiro, evidentemente, porque é um serviço aqui, mas eu vou mostrar o procedimento, aqui se você observar, nós temos dois parafusos aqui, um aqui e outro aqui então, o que você vai ter que fazer, esse parafuso ele não tem fenda, então você vai ter que ter um ponteiro o chaveiro vai ter que ter um ponteiro como esse aqui, um ponteirinho para ir batendo e soltar o parafuso à medida que você soltar o parafuso, você consegue tirar o cilindro fora, conforme eu vou mostrar aqui aí você desconecta o comutador e você coloca a chave na ignição, de qualquer maneira, mesmo ela solta para você estar podendo fazer a ligação do carro então, eu tirei aqui, essa primeira capa que vocês estão vendo aqui, está vendo, essa capa ela é encaixada você aperta ela sai e não encaixa, para você tirar a de baixo, tem três parafusinhos philips um detalhe importante, é que você tem que fazer com bastante delicadeza, é um serviço delicado e não pode forçar em nada, mas não tem que forçar, é facinho de fazer mesmo para quem nunca fez, acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas na realidade é fácil vou pausando aqui, para o vídeo não ficar grande vou mostrar bem próximo aqui, está vendo, esses dois parafusos aqui nesse caso aqui, olha, se você for ver, ele tem uma fenda porque esse carro já apresentou esse problema uma vez então, você percebe que ele está todo, o parafuso todo brilhando porque foi tirado com ponteira e a pessoa já fez uma fenda nele então, aqui já ficou mais fácil o trabalho para mim olha, está vendo, eu vou colocar aqui a chave de fenda vou soltando simplesmente, você só vai soltar isso aqui soltei, olha, soltei o parafuso já está solto, olha o outro aqui com facilidade agora enquanto eu pegar uma chave curtinha fica mais fácil, vou mostrar já está praticamente solto, até com o dedo ele sai mais uma pausa aqui, já deu para mostrar para vocês deixa eu ver aqui já deu para mostrar um pouquinho como é feito quando você faz isso aqui, olha, soltou aqui, o cilindro já vai sair um detalhe, eu quero falar, você tem que bater devagarzinho, quando tiver com ponteiro, para não acionar o eberg às vezes é até melhor desligar a bateria, ok então, precaução nunca é demais olha, a carenagem de baixo tem dois vai ter dois parafusos Philips aqui embaixo, você solta esse depois solta o de cá então, vou mostrar bem detalhe mesmo para qualquer um fazer então, eu tirei aqui a carenagem agora eu vou ter acesso ao cilindro, está vendo o cilindro está praticamente solto terminar de soltar aqui em cima olha, os parafusos aqui ainda não saiu tudo saiu já, acho que aqui ainda tem um pouquinho de rosca olha, mais uma pausa prontinho estou tirando aqui, está vendo então, aqui, olha, eu tenho o comutador essa parte aqui que vai dar partida no veículo quando eu viro aqui nós vamos encontrar aqui no fundo, olha um parafuso, você vai estar soltando esse parafuso e mais aqui, normalmente tem um aqui mas aqui, olha, não colocaram o parafuso de volta então, é fácil de tirar aqui, olha a trava está acionada, mas ela não está mais no volante o volante está livre para rodar então, o que você vai fazer? solta o comutador aqui nessa posição se o carro é codificado se o carro é codificado, normalmente quando tem esse conector aqui, tem código o mais antigo não tem mas de qualquer maneira, você coloca a chave na ignição aí ela lê o chip que fica alojado aqui na chave conforme eu disse, esse modelo é mais antigo, ele não tem mas ele tem todo o mesmo sistema talvez tenha aqui dentro e você vai poder funcionar o carro vou mostrar para vocês aqui vou dar mais uma pausa aqui para não ficar longa aproveitar, eu vou mostrar os carros automáticos também tem aqui no câmbio esse cheque aqui, você vai colocar uma chave de fenda ou a própria chave do carro, você aciona para baixo ele está molinha, está vendo? para você puxar a alavanca e vir para o neutro quando o carro quebra, tem que pôr em um guincho então tem esse sistema aqui, porque senão a alavanca não volta está aqui, libera a alavanca um detalhe a mais que eu vou mostrar só então eu soltei aqui o parafuso eu vou puxar o comutador vai sair, está vendo? saiu, estou com o comutador livre para dar partida no carro entendeu? então, senhor aí você tem que pegar e conectar novamente aqui se você está no interior vai trazer o carro para fazer um conserto mas você não quer apagar um guincho você conecta de novo aqui no lugar certo ao contrário fazer com a mão não é fácil ainda bem que Deus deu as duas mãos para a gente essa dica pessoal é muito importante eu nem vou colocar aqui porque eu não vou fazer isso esse carro quando eu suspeito que ele não tem código então eu posso aqui com a própria chave eu coloco aqui dentro do do cilindro do comutador acendi o painel está vendo? painel C ele não tem código porque se tivesse código o que nós íamos ver aqui? ia ver uma luzinha acendendo e apagando então vou dar partida o carro pegou pronto a minha mão tampou aqui então o carro funcionou já está vendo? com a peça para o lado de fora e aí você pode viajar para terminar a sua viagem tranquilo levar no chaveiro quer dizer um chaveiro vai ter que fazer isso para você embora isso não é o passo a passo aqui e qualquer pessoa que tenha um pouco de noção de mecânica vai conseguir estar fazendo agora eu vou desmontar essa peça aqui primeiro eu sou um conserto para a chave girar que até então ela não está girando deixa eu desligar aqui pronto a pauta de novo vou mostrar para vocês aqui como tira o miolo então ele na realidade fica fechado com essa peça em cima e essa outra já soltei aqui para não gastar muito tempo você vai soltar esses pininhos que tem aqui você abaixa ele um pouquinho de cada lado tem três pininhos ok você tira essa peça e aí depois essa outra já vai sair na posição normal aqui já está solto aqui tem um bracinho aquele bracinho que está lá embaixo você vai tirar essa pecinha ali que está uma olhinha embaixo aquela de plástico aí vai te soltar um pininho para sair essa peça aqui você tira essa peça aqui tirei aí você vai apertar para trás aqui ele vai colocando a chave vai mexendo esse miolo vai sair na hora que ele sair você ou faz substituição algum você tem que eliminar as palhetas com defeito ok então é isso que eu tinha para mostrar para vocês até o próximo vídeo um abraço a todos eu resolvi aguardar um pouquinho mais mostrar para vocês funcionando agora e aí não está consertado o carro eu gastei em torno de uma hora para arrumar era uma palheta que estava estragada um abraço a todos um abraço aí a todos e aí e aí